Bom dia aí galera, Vitor Souza na área aí do nosso canal Pescando e Gravando E hoje aqui eu tô pra fazer um vídeo diferente né, porque a situação aí do mundo todo Essa pandemia a gente não tá podendo sair, pelo menos aqui na minha cidade tem alguns cantos até aí que tá podendo ir tudo, mas aqui na minha cidade, Fortaleza, no estado do Ceará, tá totalmente fechado tudo, não tá podendo sair, só se for de máscara e se você tiver um motivo muito bom pra sair, entendeu? E aí galera, eu vou mostrar um pouco aqui do meu material pra vocês que eu tenho aqui, um material simples, uma varinha, vou dar aqui uma limpeza né, vou tentar dar uma limpeza, dar uma lubrificada aí ó, e é isso aí galera. Acompanha o vídeo aí, então vem aí galera, eu pedi vocês aí desde já, como eu não tô podendo gravar vídeo de pesca realmente, é, o canal da gente ficou meio que esquecido galera, mas eu vou pedir a força de vocês aí pra deixar um comentário aí, é, se no seu estado aí, se na sua cidade, onde você mora, como é que tá a situação pra quem pesca, se tá podendo ir pescar, entendeu? E pra você se inscrever se não for inscrito no canal, é, curte, deixa o seu likezinho aí, já aproveita o vídeo bastante aí galera, é um vídeo simples, nada técnico, mas é um entretenimento aí pra vocês aí. Que me acompanha aí em todas as pescarias né, e vamos tá abrindo ela aqui, vocês vão conhecer aí um pouquinho do meu material, bem simples, tem até material que, não sei bem aqui, mas, vou mostrar pra vocês aqui um negócio aqui, não tem nada, olha aí como o material é bem simples ó, essa linha aqui, tem um carrozinho guiaço que tá enferrujado, mas tá bom, ó, vamos usar o bastante grande aí galera, ó, e é uma garrafazinha mesmo na área 50, e aqui é pra pegar uns peixinhos maiores, entendeu? Mas eu vou deixar ele aqui de fora, que aqui, um isoporzinho, que é a isca boeira, chamada, que eu uso aqui, vou deixar aqui de lado, ó, aí aqui galera, ó, um potezinho aqui, de isca artificial, ó, eu só tenho essa aqui ó, a isca artificial que eu ponho é essa aí galera, ó, é assim, de peixe né, eu tenho outra aqui que é uns camarões, é, de silicone, essa aqui foi a primeira isca que eu tive, ó, vou deixar ela aqui, aqui tem um potezinho menor dentro, ó, esse pote aqui ó, é só o anzol, ó, só o anzolzinho que tem dentro desse potezinho, ó, anzol 18 da Marina Esporte, e aqui, deixa eu ver, eu tenho já um bocado de chicote tudo preparado, ó, eu deixei eles enroladinhos, ó, e aqui ó, um dos camarões aqui artificial, deixa eu tentar tirar aqui, que ainda tá com um, que é o Jig Reg, né, ó, camarão artificial, o Jig Reg, ó, aí tem esse anzol aqui maior também, ó, esse anzolzinho maior aqui, ele é o, não me engano, esse aqui é o 18, e aquele outro que tá nesse pote menor, que tá nesse pote menor aqui é o 12, e esse aqui é o 18, ou que maior, que na última pescaria embarcada, eu tava com um anzol desse, 18, maior que eu tenho, mas mesmo assim ele abriu, não sustentou o peixe, que a gente fisgou, então aí galera, vocês vão acompanhar lá também, vocês veem que tá bem bacana, a última pescaria embarcada, que a gente perdeu um peixe grande, mas também pegamos um peixe pequeno, pegamos um peixinho de tamanho bom, legal, pra pescaria boa, e foi show de bola, acompanha lá, aí aqui tem um cabozinho pilhaço com o anzol já preparado também, ó, girador, ó, aí aqui tá tudo no ponto galera, ó, eu vou dar organizada depois nesses anzolzinhos aqui, tudinho eu vou tirar o chicote e deixar tudo separado, eu tô mostrando só, ó, o que que tem aqui primeiro, né, essa outra linha aqui, ó, aqui é uma linha 80, ó, e aqui é pra pegar já peixe bem, bem maior, viu, deixa eu ver aqui, e foi nessa linha aqui até que a gente fisgou o peixe lá na pescaria embarcada, mas a linha aguentou, o que não aguentou foi o peixe, o que não aguentou foi o anzol, né, o peixe deu de bem que comeu e foi embora, a gente não pegou, ó, galera, na minha pescaria, é uma pescaria simples, ó, a minha chumbada, o que é, sempre eu uso, ó, uma velazinha como chumbada, sempre é vela, eu vou na oficina aqui perto de casa, é, os cara me dá lá, até um favor pra eles, que eles fazem, né, e aí adianta o meu lado, ó, e aí, ó, sempre eu boto outro chicotezinho aqui, ó, com o anzol, um chicote aqui, fica mais ou menos dessa altura aqui, ó, e o outro eu boto passando, ó, e aqui também já tá preparado, já deixo tudo, o material tudo preparado, ó, vou aqui de lado, ó, aqui de lado, ó, aí aqui foi o molinete que eu comprei por último, ó, show de bola esse molinete aqui, viu, é um molinete vista, eu vou tá dando uma lubrificadazinha nele aqui logo, ó, pra mim lubrificar também é bem sim, galera, eu tiro só essa tampinha aqui de cima, ó, eu tiro a tampinha de cima, ó, esse molinete aqui, ele é um molinete que, ele é bem, eu acho ele bem robusto, né, bem maior do que os outros molinetezinhos que eu já tiro, aí é o seguinte, ele, é, a linha que ele comporta é a linha 50, se você for botar aqui linha 50, o máximo que ele comporta é, é 115 metros, se for linha 0,45, ele comporta 200 metros, e a minha intenção é de comprar uma vara maior, quando eu for começar a fazer os vídeos aí, quando passar essa pandemia, liberar, eu vou tentar comprar uma vara de 3,60 metros pra pescar com ele e arremesso longo, e aí galera, ó, eu só abro aqui mesmo, ó, a lubrificação, ó, eu tiro a engrenagemzinha, essa engrenagem, ela tem duas ruelas, uma de plástico e uma de ruela de ferro, a ruela de ferro sempre é embaixo, a de plástico é em cima, vou deixar aqui, e daqui tem uma porca aqui, ó, uma porca, eu vou tirar essa porca, pra poder lubrificar, aqui também eu vou tirar a manivela, ó, também tem uma, a manivela aqui, também tem uma ruelazinha, é, autotravante, aí eu tiro a manivela aqui, ó, que é pra lubrificar também aqui dentro, né, e deixa eu tirar aqui a, tirar a porca, ah galera, outra coisa aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, eu não sei, não testei ainda, não ficou talvez 100% não, mas, esses camarãozinho aqui, ó, que eu, junto com os colegas aqui, que pesca comigo, ó, a gente comprou um silicone, compramos tinta de tecido, e aí a gente fez esses camarão aqui, ó, fizemos um molde do outro, de gesso, e aí a gente conseguiu fazer uns camarãozinho desses aqui, a gente mesmo fez, ó, camarãozinho de silicone. A lubrificada, assim, que também não, no alicatezinho que tem aqui, ó, e aí a gente fez, 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 ó, E aí, galera, desculpa aí que o vizinho tá me alterado ali, tá falando alto, viu galera, mas não liga não. Vou deixar aqui um pouquinho Aquele Pousando aqui, né? O lubrificante Aí galera, também tem um Vídeozinho que eu fiz simples, ó Esse aqui foi o que fiz, ó Aquele porta elasteczinho, ó Aquele elásticozinho pra você amarrar Isca, né? Esse elásticozinho pra amarrar Isca, ó Aí tem um vídeo aí lá atrás, tem um vídeo eu fazendo Eu fiz essa Esse suportezinho aqui, ó Agora ele já tá até danificado Porque quebrou a parte de cima aqui que eu deixava aqui, ó E apertava a parte de cima Fechava e já ficava aqui um pedacinho Era só eu abrir e puxar Aí quebrou a partezinho aqui, mas Tem um vídeo eu fazendo esse suportezinho pra você botar O seu elastec também aí no canal, ó E aí mesmo assim Teve quebrado aqui, depois eu vou fazer outro Vou botar novamente no canal aí Mas tá me ajudando muito, viu? E aqui eu boto aqui, ó No pescoço e já facilita Todo o trabalho, né? Esse alicate aqui, ó Tem que dar uma lubrificada, ó Faz tempo que eu não mexo no material Mas esse alicate aqui eu achei Tem ele aí numa pescaria Eu achei ele durante uma pescaria Uma pescaria que também Deu um vídeo bacana Onde saiu o peixe maior do canal E também Teve um frito bacana Nesse vídeo Tá aí Se quiser conferir, pode ir lá, galera Só procurar lá no meu canal Pescando e gravando Que Tem várias pescaria Vários vídeos bacana lá Vou botar mais um pouquinho aqui, ó E vou deixar repousando aqui O lubrificante Eu vou precisar desse alicate Pra me tirar aqui a Porcazinha Mas pelo enquanto isso Vamos lá Isso aqui não é nada não Só pra me prender uns, ó Protetor solar A faca que eu sempre uso, ó Facazinha simples Material todo simples Bem artesanal mesmo Aqui é o protetor solar, né O protetor solar É... Proteção em primeiro lugar, né A gente vai pescar e tal Passa o dia no sol E aí é bom sempre usar, né Outro camarãozinho de silicone, ó E aqui, galera, ó Aqui as velas, ó Olha o tanto de velas Que eu tenho O tanto de chumbado Não precisa se preocupar, né Vou deixar aqui de lado também E é isso aí, galera É basicamente isso o material Aqui o anzolzinho Esse anzol menor que eu tenho, ó Ele é... É o número 4 Da Marinha Esportes, ó Número 4 da Marinha Esportes Esse anzolzinho aí, ó Menor Sempre eu peço com ele Sempre eu uso com ele Ele aguenta peixe Que é até 2kg, 3kg Ele tá aguentando Esse anzolzinho aqui, ó Número 4 da Marinha Esportes E aí tem outro alicatezinho aqui, ó Eu vou... Nem saber que esse alicate tava aqui Mas ele tá melhor E eu vou logo tirar aqui a porcazinha do... Pra lubrificar aqui o meu... Molenete, né Aí, galera Vamos lá Segurou aqui, ó Ela é... Rosca ao contrário Essa bicha aqui, viu Você tem que girar ela ao contrário Não é... Porque sempre quando você vai... Afrouxar a porca Você vai afrouxar ela pro lado direito, ó Esse jeito aqui, ó Normalmente as porcas Mas do molenete Na maioria Você vai girar ao contrário Entendeu? E aí, ó Tá aqui a porca Eu tirei, ó A porcazinha Vou deixar aqui E aí, pronto Aqui já dá pra você lubrificar Porque é basicamente isso Tem uma... Você não vai precisar Abre essa parte aqui Porque aqui embaixo Tem uma aberturazinha Que você vai poder Lubrificar por aqui, ó E aí é isso, galera Aqui, ó Tem um eixozinho do meio, ó Onde você vai encontrar Embaixo do... Aqui é o eixozinho do meio, ó Esse eixo aqui maior E aqui... Aqui é o semi-eixo E aqui é o eixo E aí tem... Aqui tem uma aberturazinha Embaixo desse... Desse plástico aqui, ó Tem uma aberturazinha aqui Que é o... O rolamento, ó Entendeu? Aí você só, ó Deu uma xeringadazinha aqui, ó Aí pega aqui a manivela, ó E gira um pouquinho, ó Bota pra cima e gira É pra poder... É... Descer pra baixo, né O lubrificante Entendeu? Basicamente isso Aqui também, ó Só... Deu uma molha aqui, ó Girou, ó Pronto Você já garantiu aí o... Já garantiu aí a lubrificação do seu material Basicamente isso, galera Não tem bicho de sair de cabeça É só você tirar uma porquinha Tirar a pecinha Prestar bem atenção pra montar novamente, ó E já foi, ó Essa parte aqui de cima Agora eu vou botar aqui também, ó Tem uma aberturazinha embaixo Tem um molhete Que isso aqui é no outro canto É de outro jeito Mas sempre tem uma aberturazinha Onde você... É o... Onde você trava E guistrava aqui o... O molhete, entendeu? Aí, ó O outro lado, ó Pronto, ó Já foi Mas um panozinho aqui Pra tirar o excesso, ó Pra ficar nada muito melado, ó Amarro uma... Giradazinha aqui, ó Mais um E foi, galera, ó Agora eu vou deixar essa manivelazinha no canto já, ó E a roelazinha alto travante que eu tô colocando Caiu uma pecinha aqui, ó Essa pecinha, se por um acaso cair, ó Essa parquezinha aqui, ó Esse aramezinho que tem aqui, ó Você vai colocar nesse pinozinho aqui, ó Dessa forma Tá vendo, ó Essa bichinha vai dentro do pinozinho aqui, ó Entendeu aí, ó Dentro do pino Aí, pronto Aqui do mais Aperta aqui essa manivela Você tem que verificar Porque isso aqui é uma peça que ela corre Fica frouxa aqui Você tem que verificar pra ficar poder Ficar dentro do pino Sempre tem que ficar dentro do pino Eu vou dar uma xeringadazinha aqui Pra garantir, ó Vou dar uma xeringadazinha aqui no carro até o mesmo Do Aqui dentro É só coisinha pouco Pra não ficar muito melado, entendeu E aí, pronto Aqui, ó Você vai botar o A roelazinha, ó Faz uma roela A roela de ferro é sempre pra baixo E aí, o plástico é em cima E aí, ó Vou botar o palco aqui 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 Na armaçãozinho Tá um panozinho A areia aqui, ó Só pra dar a zinha pra tirar a areia Pronto, galera É isso aí, ó Aqui já tá Aqui já tá Aqui leva Vou botar o palco aqui no canto, ó Primeiro é essa peça aqui, ó Pra depois voltar a roela Ó, a pecinha aqui Eu confiro se tá no lugar, ó Aí a polca Aperta Só encostar Aqui não precisa muito aperto, não É só pra você ver Que o bicho não tá frouxo Não tá dançando Pronto Precisa mais do que isso, não, viu Que aqui é um metalzinho Bronze E se você apertar muito Você vai acabar estampando Aí, ó O molinete já tá lubrificado Entendeu? Você não espera o seu molinete Apresentar algum defeito Alguma dificuldade Pra você Poder ir lá E fazer uma manutenção Dar uma lubrificação Do seu molinete Você tem que É, tirar assim, ó Mas se você não tem tempo Você tem que fazer De duas em duas pescaria Você dá uma lubrificaçãozinha Dessa Porque é bem simples Mas também é importante Você lavar o molinete Com água corrente Quando você chegar Na pescaria Antes de guardar Lava com água corrente E já dá um sprayzinho Aqui por fora e tal Já vai ficar garantido Ali o material A durabilidade maior, né Daí pronto Já foi O molinete Já tá lubrificado Já preparado Pra próxima pescaria Já Hashtag Fique em casa Pra quem Não tá podendo sair, né Se a lei Diz que você Não é pra sair Então você não sai, né É por seu próprio bem E por bem De todos, né Ó Já abriu mais o alicate Ó O bichinho aqui Tá pra render feito Já o lubrificante Alicatezinho de corte Que eu levava Pra pescaria Esse alicatezinho de corte E um alicate comum Aí na pescaria Aí durante a pescaria Eu achei esse outro alicate Que é próprio Pra pescador, né Da pescaria Ele amarra Anzol Faz mil e um utilidades Exagerei, né Mil e um, né Mas ele aí É bastante útil Viu, galera E aí, galera Eu vou dar mais uma Organizada aqui, ó Tem uma chumbada aqui Perdida, ó Essa chumbada aqui, ó Eu acho que o nome Dessa chumbada É a chumbada Meia gota, né Aí você sabe O nome dessa chumbada aí, ó Você comenta aí Bota no comentário aí O nome dessa chumbada Como você conhece aí, ó E aí, galera Aqui tá bastante suja Minha mochila Eu vou dar uma limpeza aqui Tirar o sujo Que tá nela, ó Isopor Maria, isopor Que Batida aqui nela Tá tudo bem organizado, né Eu vou guardar aqui Eu vou guardar aqui Os meus camarãozinho De silicone, ó Botar nesse bolsinho Aqui de baixo E se... Ah, galera Essa aqui eu vou botar a faca Pontinha da faca Mas eu vou arranjar outra coisa melhor Ou uma faca menor Porque essa faca é muito grande Mas pelo menos Vou deixar aqui Essa caixinha aqui Eu vou guardar Que é pra quando eu for comprar de novo Eu não me perder, né Eu vou precisar comprar Vamos lá, de novo Eu já vou em cima Isso aqui, galera, ó Você também pode fazer um Um suporte Pra poder botar o seu O seu alato Isso aqui você faz Faz um buracozinho aqui embaixo Nele, ó Faz um buraco pra poder passar o elastec aqui E aqui você faz o que, ó A tampa Ele pega a tampa, né Você faz um buraco também na tampa Vai passar um nalhozinho grosso Ou um cordãozinho aqui Pra poder botar no pescoço E dar um nó pra não sair E aí você coloca a tampa, ó E é só puxando aqui o elastec aqui embaixo Entendeu? É um projeto Eu vou fazer com um colega meu isso aqui Isso aqui Pronto, né Eu vou tirar esse isopor Porque na parte tem bastante isopor Eu boto o outro Pra não sujar novamente aqui dentro Porque a minha linhazinha aqui Não posso sair sem ela, viu? Aí outra coisa Eu botei a manivela ali Pra dar uma giradazinha, né? Pra lubrificar e tal Mas toda vida Isso que eu vou guardar O meu molinete, ó Eu tiro, viu? Toda vida eu tiro, ó E aí eu já deixo aqui E boto aqui, ó E aqui é Fica guardado melhor, né? Pra não quebrar nem Entendeu? Eu deixo aqui, ó A manivela eu vou deixar aqui Separada, ó Vou tapar Que o molinete sozinho aqui embaixo E aí O que é isso aí? Entendeu aí galera? Uma lubrificadinha no material só mesmo pra quando eu for pescar Eu já, tá tudo na minha mente que já tá tudo preparado, entendeu? É só comprar o camarãozinho e pegar o material, ó Acho que eu pescaria, né? E essas velas aqui eu vou... Fazer um negócio aqui bem bacana Vou botar as tudinhas aqui, ó Essas outras coisas menores aqui, ó Os anzol vai tudo aqui Nesse que dá Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Mas sempre tem alguma coisa pra organizar na pescaria, né galera? Ainda a gente deixa o material organizado, mas... A gente não... Parece que não se controla Tem que ir lá, tem que mexer mais alguma coisa Tem que dar uma melhoria em alguma coisa, né? Pois é galera, eu também aí, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ó Pesca Livre Vou tentar botar o link aí embaixo aí, ó Dos canais aí dos novos amigos aí, ó Canal Pesca Livre RM Vídeos de Pesca Canal do nosso amigo Ceará dos Peixes também Um cara bacana demais Nosso amigo Marcelo, amigo da pesca E aí galera, essa galera aí Tem o Marcelo, amigo da pesca e tem o RM Vídeos É... Diariamente eles estão com lives lá a partir de 8 horas da noite Uma live bem bacana E pra você que tá... Com o seu canal de pesca Independente do seu canal Eu indico lá, vocês irem lá E acompanha a live aí desses caras que... Vocês não vão se arrepender, viu? Você tem um canalzinho pequeno, tá começando agora Acompanha a live lá dos caras lá que tá top Dá muita dica pra você... É... Pra você aprender mais, né? Sobre o que você quer fazer Sobre o que você tá fazendo no YouTube, né? Pois acompanha lá, não perca Live dos caras que... É boa demais, viu galera, ó Separando aqui já tudo de um chicotezinho, ó Um por um, ó E do mais aqui eu vou tá finalizando aqui Era mesmo, só pra dar uma lubrificada aí Dar uma conversada com a galera aí Peguei, né? Pra galera se inscrever no meu canal aí É... Se der pra compartilhar aí Com alguma pessoa que você sabe Que gosta de pesca Já compartilha aí Manda no WhatsApp, galera E eu tô precisando bastante Isso aqui é um canal no YouTube Pra mim não é só um canal no YouTube, entendeu? Eu me dedico, eu empenho Por mais eu não seja... Tenha tudo sofisticado e tal Mas eu me empenho no máximo, galera Porque isso aqui pra mim é um sonho, entendeu? Eu tô correndo atrás de um sonho E é isso aí, galera Eu dependo de vocês Da ajuda de vocês Você mesmo aí Que tá assistindo agora Nesse momento Você pode me ajudar Então Se inscreve se não for inscrito Deixe o seu like Se puder compartilhar Eu agradeço muito E gratidão a todos Que já são inscritos no meu canal Até agora E aí, galera Finalizando aqui O anzal tudo separado Só mais um E aí E aí E aí E aí Deixa aqui Tá outra linha aqui E aí E as velas Que eu vou botar Em qualquer oficina Você encontra essas velas aqui Velas de carro Velas usadas E aí E aí E aí E aí E aí Agora esses alicates eu vou deixar eles mais um pouquinho aqui na lubrificação aqui. Agora eu vou limpar. E aí galera, o vídeo aí, deixa eu dar uma estigada, né? Eu já fico querendo pescar, eu já fico pensando o que é que vai fazer na próxima pescaria. Qual vai ser o peixe que vai sair lá, se o peixe vai sair de máscara ou não, né? E aí, tamo aí galera, deixa o seu like, inscreve no canal aí. Vai sujar, né? Se eu botar isso aqui, vai sujar a minha bolsa todinha. Não vou botar essa faca mais aí agora, vou botar outra menor. E é isso aí galera, show de bola, viu? Lubrificadazinha aqui no material, ó. A varazinha aqui, dá só uma poeirazinha aqui, ó. Entendeu? Já vou guardar ela. E a vara que eu quero comprar, eu vou comprar uma vara já de segunda mão, mas que tá bem conservada. Bem nova, por pouco tempo o cara comprou e não usou muito. E eu quero comprar ela porque ela é igual essa minha vara aqui, ó. Ela é igual essa. A mesma marca, a mesma cor, só que é de 3 metros e 60. Essa aqui é de 2,10. E é isso aí galera, obrigado aí por acompanhar o vídeo até agora. A gente vai ficar por aqui. Tamo junto na pescaria aí, ó. Se você tá vendo agora o vídeo aí, ó. Vai lá atrás aí nos vídeos que eu postei já. E é uma boa pra você se sentir nessa quarentena, se tivesse nada pra fazer. Se tiver com tag, acompanha os vídeos aí que tá show de bola, viu. Vários vídeos bacanas aí no meu canal aí galera. Tamo junto, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.